o salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se não for inscrito se inscreva no canal deixe um joia deixe um comentário compartilha com familiares e amigo ajudar o canal a crescer e é isso aí rapaziada mais uma vez vindo lá no na upa estou passando aqui por trás pela vila da vila serrana a divisa que vila serrana e aqui é maravilhosa eu não sei que está vendo o vídeo pela primeira vez eu moro na vitória da conquista bahia grava uns videozinhos aqui de motovlog aí tem muitos que pedem pra mim pra falar o nome de rua onde eu passo, nome de bairro porque ele não mora mais aqui em conquista, é daqui conquista mas não mora aqui já faz tempo vou passar por aqui também porque o cachorro da minha irmã sumiu já tem umas duas semanas se eu não me engano e minha mãe disse que viu ele parecido com ele por aqui aqui nessa rua a gente parou de ligado em vez de jerrem cárter né além a gente parou de ligar a gente nesse exemplo ou de jerrem cárter né alí E aí Passei ali mas não vi cachorro mais Passei ali mas 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 Passei ali mas